E aí pessoal, tudo bem com vocês ou não? Hoje a gente vai falar sobre a nona mentoria do pior ano da sua vida, programa de Pablo Marçal, certo? Eu vou trazer pra vocês aqui o resumo de tudo o que aconteceu. Se você é 10 de 1 ou você não conseguiu entrar no 10 de 1, que é o programa do Pablo Marçal, eu convido você a se inscrever nesse canal, porque aqui eu tô transbordando tudo o que tá acontecendo por lá, tá? Quais são os livros que é indicado, qual é o jejum, qual é a pessoa ser modelada. Eu acredito que se você está aqui nesse vídeo, você sabe mais ou menos o objetivo desse playlist aqui, desse conjunto de vídeos que eu faço sobre o programa do pior ano da sua vida, tá? Então vamos falar sobre o que é que aconteceu, qual é a mensagem, o que é que a gente pode tirar de proveito dessa nona mentoria, tá? Foi muito focada em relação a nossas palavras, o que a gente tem falado, certo? Será que a gente tá guiando a nossa língua, aquilo que sai de dentro de nós? Porque como vocês sabem, como diz a palavra, aquilo que sai da nossa boca é do que está cheio do nosso coração. O problema não é o que entra, é o problema que sai, entendeu? Porque o que entra pode vir de fora, né? Comida e etc. Mas o que sai vem de dentro do nosso coração, como diz a palavra. Será que a gente se policia em relação a isso? Aproveitando o gancho, você sabe que toda semana, no pior da sua vida, a gente busca comemorar os nossos micro-resultados, porque são os nossos micro-resultados que nos fazem avançar. É justamente aquela sensação de progresso, de que você está evoluindo. É importante você declarar isso para o mundo, para o universo, que você está conseguindo, que você está mais próximo do seu objetivo, para você decretar na sua vida que você vai alcançar. Se você decretar assim, se você decretar que já conseguiu, então você já vai ter a sensação de já ter conseguido, e vai ter muito mais força, entendeu? Porque já é seu, é só uma questão de um processo acontecer até você alcançar o seu resultado. E como a gente sabe, de glória em glória, a gente vai avançando cada vez mais. Mas, David, o que é que nos faz falar coisas que não são legais? Colocar coisas para fora que, enfim, não edificam a vida de ninguém? É justamente a nossa ambiência, de acordo com o Pablo Massal, a nossa ambiência influencia bastante naquilo que a gente fala, naquilo que a gente externaliza. Será que na nossa boca está saindo palavras de vida ou palavras de morte? Então, tudo isso aí tem a ver com o nosso ambiente que a gente está rondando. Quais são as pessoas que estão ao nosso redor? A gente precisa avaliar, para que a gente possa saber quais são as pessoas que faz sentido a gente andar ou não. Como diz a palavra também, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, assim, se você anda com pessoas que têm determinados assuntos, naturalmente você vai acabar falando sobre esses assuntos também. Então, sabendo disso, vamos andar com pessoas que têm a ver com o nosso propósito, que têm a ver com o nosso processo. Outra coisa que a gente falou também foi em relação ao como as fofocas são danosas, em relação à vida das pessoas. Como prejudica, como você pode destruir a vida de uma pessoa se você entrar nesse ciclo de fofoca. Então, por isso que é importante a gente evitar esse tipo de influência, esse tipo de ambiente, que da nossa boca só saem palavras edificadoras. De fato, esse foi o tema principal da Like, entendeu? As nossas palavras, as nossas ações, os nossos equívocos em relação àquilo que a gente fala. Talvez você já tenha ouvido falar naquele ditado, né? Que diz o seguinte, eu sou dono daquilo que calo, escravo daquilo que falo. Mais uma vez, reforçando a importância da gente evitar falhar nessa questão, nesse assunto, controlar, na medida do possível, a nossa língua, entendeu? Para que ela serva o reino, para que ela possa edificar a vida das pessoas. Da nossa boca, só faz sentido sair duas coisas. Ou eu edifico a vida das pessoas, ou eu faço perguntas de coisas que eu não entendi. Porque antes de você falar alguma coisa ruim sobre alguém, sobre algo, faça uma pergunta. Talvez você não tenha entendido, entendeu? Enfim, o objetivo é esse. A gente vai falhar? Claro que a gente vai falhar, só que a gente não pode falhar nas mesmas coisas, entendeu? Em algum momento, a gente acaba falhando. Tudo bem. Mas não busque falhar nas mesmas coisas, tá? Que a sua vida seja um testemunho do reino, tá? Que você vive, que você resplandeça a glória que ele te deu. Tudo bem? Então vamos para as tarefas dessa semana. Deixa eu pegar aqui a minha lista. Tarefa da semana. Leitura da Bíblia. O livro de Tiago. Modelagem. Martin Luther King. O Martin Luther King tem até uma frase bem interessante. diz o seguinte. O que me preocupa não é o grito dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Ou seja, volta aquela questão, né? Toda vida que a gente fica calado diante de uma situação de injustiça, a gente está meio que promovendo, né? Uma injustiça. Promovendo que o mal se prolifere. Então a importância, né? A importância da gente é se posicionar diante das situações. Esse é um código de Márcio Luther King para você refletir aqui. Ó, beleza. Livro da semana. A vida que vale a pena ser vivida do filósofo Clóvis Barros Filho. Tá? Um livro interessantíssimo. Se vocês fizerem, eu trago um resumo dele aqui no canal. Eu já li. Gostei bastante. Recomendo para vocês que vocês leiam, tá? O filme é Máquina de Guerra. O jejum é retirar todos os alimentos de origem animal. Todos. Todos os alimentos de origem animal uma semana sem comer nenhum alimento de origem animal. Será que você dá conta? Bom, espero que você tenha uma excelente semana, tá? Fique com Deus. Um abraço e tamo junto até depois do fim. Até mais! Tchau!